Olá, gente e amiga! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso momento devocional do dia de hoje. Que bom que você está aí junto com a gente nessa jornada pelo livro de provérbios. Hoje, então, vamos dar mais alguns passos, quatro passos, no capítulo 14, os versículos 9, 10, 11 e 12. Certo? Então, está escrito assim. Muito bem, mais uma vez, quatro provérbios que eles próprios, cada um por si, já são uma grande mensagem. Qual deles aí te chamou mais a atenção? Não precisa me responder, mas com certeza para uns foi este, para outros foi aquele. Eu, particularmente, acho interessante o primeiro, o versículo 9. Pois é, acabamos de passar pelo Natal, pelo Ano Novo, e como não poderia deixar de ser diferente, muitas pessoas não conseguiram se conter, não é? Ou seja, ficar em casa, ficar com a sua família, não ir para lugares com mais pessoas, etc e tal. E, obviamente, que o número de pessoas contaminadas pelo Covid aumentou significativamente. Aí eu fico pensando, né? E se o grupo de risco não fosse somente os idosos acima de 60 anos? Se o grupo de risco fossem os jovens de 15 até 29 anos? Como será que seria o comportamento? Garanto que esses iriam reclamar dos idosos, que não seria o grupo de risco, que estariam, quem sabe, se relacionando com seus amigos, o grupo da terceira idade, né? Essas coisas que tem por aí. Pois é. Então é assim mesmo. Então tem pessoas que ainda fazem gracinhas uma coisa tão importante. É verdade que o vírus não está matando tantas pessoas, pelo menos na média geral, mas está contaminando muitas. E muitas ficam com sequelas. E isso muitas vezes o pessoal não absorve. Ou seja, pessoas que andavam têm dificuldades para andar, ou quase não andam mais. Coisas simples que se faziam antes, tranquilamente, não se conseguem fazer mais. E algumas pessoas não vão se recuperar disso. Dificuldades para respirar, pulmão comprometido. Então, vejam só, né? Há pessoas que fazem graça disso, piada disso. Mesmo que achando assim, ah, eu não estou no grupo de risco, estou nem aí para os outros. Pois é, um coração centralizado em Cristo, ele está muito aí para os outros. Porque Cristo esteve para os outros. Inclusive, ele viveu para os outros e morreu e ressuscitou para os outros, para todos nós. Então é de se pensar, né? O que se ganha com esse deboche todo que tem por aí? Obviamente, nada. Mas, que bom que existe uma palavrinha muito especial chamada reconciliação. Ou seja, quem errou, entende o seu erro, se arrepende do seu erro, então também pode ser reconciliado. E você, nesse início de novo ano, não está precisando se reconciliar com ninguém? Não está precisando conversar melhor com alguma pessoa, sobre algum evento, algum acontecimento entre vocês? Não deixe passar mais um ano. Hoje nós não sabemos como será o restante de nossos dias. Então, vamos aproveitar bem esses dias que estamos vivendo agora, no início deste ano. Convido-o para orarmos. Querido Deus, queremos te pedir e rogar, pela tua misericórdia, pela tua boa palavra, essa palavra de reconciliação, que é uma palavra tão poderosa, tão forte, mas que parece que as pessoas têm medo dela, fogem dela. Não é assim, deveríamos ter esta inclinação para justamente, Senhor, pedir perdão, dar perdão, se reconciliar e não deixar essas feridas abertas corroendo vidas à toa, a nossa e de outras pessoas. Que nesse início de ano, Pai, os primeiros dias deste novo ano, seja também este momento de reconciliação. Então, aí sim, teremos um feliz ano novo. Aí sim, teremos muita paz e muita alegria. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Fique bem. Fique com Deus. Se Ele quiser, amanhã a gente se encontra aqui de novo. Um grande abraço. Tchau, tchau.